Eu gostei do seu sonho, mas eu gostei do meu irmão Ai, que vontade de me dar, eu quero te amar Tens que me dar, tens que me dar Tens que me dar, eu quero te dar Um beijinho bem gostoso, e um abraço já me gosto No meu corpo eu vou cruzar Eu gostei do seu sonho, mas eu gostei do seu corpo Ai, que vontade de me dar, eu quero te amar Tens que me dar, tens que me dar, tens que me dar Tens que me dar, tens que me dar